Porque tá me ligando em plena madrugada Se entre nós dois não existe mais nada É fazer com ele o que fez comigo Será que você não consegue ser fiel Tá falando comigo dentro de um motel Engano ele como me enganou Não vai ser dessa vez O que vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute logo de uma vez Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração Que a sua cabeça só pensa em traição E me traiu com ele Quer trair ele comigo Você não sabe dar mal Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém 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 Não vai ser dessa vez O que vai fazer com ele o que você me fez Por favor me escute Por favor me escute Seu amor é um mundo de ilusões Brincando com dois corações Será que dentro do seu peito não tem coração E a sua cabeça só pensa em traição E me traiu com ele Quer trair ele comigo Agora perdeu meu amor Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo com ninguém Não dá certo com ninguém Agora perdeu meu amor E vai perder ele também Não deu certo comigo Não dá certo com ninguém Eu não tô nem me reconecendo Já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Nutrifiquei o tanto que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Tando fora pra te ver entrando Na minha vida uma ou outra Todos os casos que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu ganhei alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Os casos que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu ganhei alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Seus meninos de varão RM Gravações Eu não tô nem me reconecendo Já esqueci o caminho de casa E não uso minha cama faz tempo Eu triunfiquei o tanto que eu tô bebendo Eu não sei o tempo que eu tô bebendo Chorando em qualquer ombro Sem beijar nenhuma boca Dando fora pra te ver entrando Na minha vida uma ou outra Tô nem um estado que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu ganhei alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Os casos que eu não queria Eu não sabia a falta que fazia Até que eu ganhei alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Os casos que eu não queria Até que eu ganhei alguém Mas quem diz que eu mando? Se eu tô solteiro e o coração tá namorando Aqui, chão, tá aqui Tô bem, clô, já tô pra campeão e Assim R.M. Gravações O melhor que tiver chegando Depois de uma briga à toa Diz que tá de boa Tive até que tomar um calmante Pra dormir sem descer A barra é pesada demais O meu sorriso tira a féria Coração fica na queda Paro, não paro Eu entrei em choque Fica sem te ver Abujar da sorte Porque eu sou desses anos de saudade Já vi gente assim Mas o meu caso é mais grave E só de pensar Eu sou pra ter subado Outra dor que não seja você Eu faço Porque eu sou desses anos de saudade Já vi gente assim Mas o meu caso é mais grave E só de pensar Eu sou pra ter subado Outro amor que não seja você Eu faço Vem Na 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 Você me achei A barra é pesada demais O meu sorriso tira a féria E coração fica na queda Paro, não paro Eu entrei em choque Fica sem te ver É abusar da sorte Porque eu sou desses anos de saudade Já vi gente assim Mas o meu caso é mais grave E só de pensar Eu sou pra ter subado Outro amor que não seja você Eu faço Porque eu sou desses anos de saudade Já vi gente assim Mas o meu caso é mais grave E só de pensar Eu sou pra ter subado Outro amor que não seja você Eu faço Porque eu sou desses anos de saudade Já vi gente assim Mas o meu caso é mais grave E só de pensar Eu sou pra ter subado Outro amor que não seja você Eu faço Outro amor que não seja você Eu faço Eu faço Outro amor que não seja você Eu faço Tentei entregar Pra você Sem pensar Mas tem um coração machucado Que já vou demais De ser amado Eu sei não é só culpa É culpa do meu passado Mas quando rolo eu te amo Começar a dar errado Com o pé atrás Investi o papel Eu deixo de ser vítima Pra virar réu Desculpa R.E.M. Gravações Coração que apanhou demais Agora só machuca Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machuca Tentei entregar Pra você Sem pensar Mas tem um coração machucado Que já vou demais De ser amado Eu sei não é só culpa É culpa do meu passado Mas quando rolo eu te amo Começar a dar errado Com o pé atrás Investi o papel Eu deixo de ser vítima Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machuca Desculpa Não é minha culpa Coração que apanhou demais Agora só machuca Será que você chegou voando Mas eu não vi as vezes em você E me diz que é que eu estou sonhando E agora o que é que eu quero R.E.M. Gravações Quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu pâncer muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu pâncer muito bem Quem mandou conhece meu pâncer muito bem Quem mandou conhece meu pâncer muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E dá um beijo agora Será que você chegou voando Mas eu não vi as vezes em você E me diz que é que eu estou sonhando E agora o que é que eu vou fazer Se eu te beijar Eu vou gostar E se eu gostar É nem o caminho andado pra amar Quem mandou você me olhar E quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu pâncer muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém Quem mandou você me olhar Quem mandou ser linda desse jeito Quem mandou conhece meu pâncer muito bem Chega não precisa mandar mais ninguém E dá um beijo agora O que é que eu vou fazer Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Medidos pra ser infiel Contra que tava eu vendo o TT em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusável Passar a noite num motel Eu me arrumei e te encontrei na minha mão Você no canto, cabelo, cubri no rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu grantei cada segundo Com as luzes no quadro, o rádio bem baixou no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Fiquei com o coração desprevenido Chorei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você já estava ali pra me usar Não me ama Depois das onze horas você some E salva meu contato contra o nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo o bebê em casa Chegou uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase recusável Passar a noite num motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você no canto, cabelo, cobrindo o rosto Brindei um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu grantei cada segundo Fazer o seu quarto, o rádio bem baixou no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Eu me ama, eu me ama Eu fiquei em coração desprelimido Eu sei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Não me ama, não Depois das onze horas você some E salva meu contato contra o nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Naquela cama, fiquei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só estava ali pra me usar Não me ama, depois das onze horas você Salva meu contato com teu nome Acima de suspeitos pra ninguém desconfiar Ela só quer encontrar um coração passivo E também já tem por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha tapa com a panela dela Conferar a nossa vida ainda mais Salva meu contato com teu nome Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com você Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura Gente, ela com Deus Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com você Então fechou O trato tá feito O trato tá feito Aqui não tem assinatura Gente, ela com Deus Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu leia e você venha aqui buscar Te prometo não Te prometo e nada Não tem sentido Te dar casa Providar e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com você Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura Gente, é Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com você Juntar o meu vidinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura Gente, ela com Deus Alexandre da Palma do Jões Das filhos de Barão Vamos ver o curso em Água Branca do Gauí Beijando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E traçando a beleza Eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer R.M. Gravações Eu sou filho do mago Eu venho da roça O meu pai foi raqueiro E eu sou de droga Eu não sou doutor Tão pouco engenheiro Eu não tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou do meu peito E disse raqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro E só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Ela escorou do meu peito E disse raqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro E só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Pensando bem meu bem A gente não tem nada a ver Você é precisa E pra santa beleza Eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mago Eu venho da roça O meu pai foi raqueiro Minhas mãos é grossa Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Eu tenho dinheiro Eu sou claro comigo Meu carvalho e engenheiro Ela escorou do meu peito E disse raqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro E só quero é você Só quero é você Só quero é você Mas ela escorou do meu peito E disse raqueiro O meu pai é doutor Advogado e engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro E só quero é você Só quero é você Eu só quero é você R.M. Gravações Seu coração de pé Vira de algodão Viu seu orgulho Te jogar no chão Num momento em que você Me disse adeus Você se jogou no mar Cheio de fantasias Mudando da noite pro dia E quando acordou Viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo E parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando Há mais de uma hora Olha ela aí Chorando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando Meu amor de volta Você mergulhou no mar Cheio de fantasias Você foi mudando Da noite pro dia E quando acordou Viu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo E parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando Mais de uma hora Olha ela aí Chorando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e implorando Meu amor de volta Olha ela aí Olha ela aí De volta Se o tempo fosse remédio Eu não tava ligando outra vez pra você Eu tentei Ficou longe e quieto Assistindo tudo isso acontecer De seu primeiro beijinho estranho Passagem de fotos pro jantar E a cabeça já tá desenhando Aquela cena que nem oês quer imaginar R.N. Gravações R.N. Gravações E eu deixei E eu deixei Tancado E eu deixei Tancado Se o tempo fosse remédio Eu não tava ligando outra vez pra você Eu tentei Fiquei longe e quieto Assistindo tudo isso acontecer Do seu primeiro beijinho estranho Hoje vem de taças pro jantar E a cabeça já tá desenhando Aquela cena que nem oês quer imaginar Não dá Coitado desse cara aí Não te conhece Nem sabe o que você gosta Não vai fazer metade do que eu fiz Tem que respeitar Porque eu sou foda Coitado desse cara aí Tá procurando abrigo em lugar ocupado Conta pra ele que é louca por mim Que do seu coração eu tenho a chave o cadeado E eu deixei Tancado E eu deixei Tancado O que eu tô aguardado Sou do tipo que não fala pouco E muito melhor é fazer Se duvidar eu mostro pra você Que além de carinhoso na cama Isso te dá prazer R.M. Gravações Deixa o cestoço devagar Garando suas pernas fica bamba Quando termina novinha E novinha E deixa eu te chamar de meu amor Deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que não pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor E deixa eu sentir o teu sabor Já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que não pode ser só minha Chama de sombra chegando E seus filhos de varão R.M. Gravações R.M. Gravações R.M. Gravações R.M. Gravações R.M. Gravações E deixa eu sentir o teu sabor E já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que não pode ser só minha E deixa eu te chamar de meu amor E já que a nossa vibe combina Tu tá ligada que não pode ser só minha Só minha, só minha E a você vem! Fazer um sucesso em chorar, todo aí, Playboy! E vou voltar atrás de novo Quero recuperar o amor que eu perdi Todo sacrifício é pouco Quero provar que finalmente eu aprendi A balada nunca foi remédio pra saudade Percebi depois que eu perdi você Tô sentindo falta das mãos Gata da cidade Usando minha camisa Que no meu afim Ô neguinha Antes de novo Ô neguinha O amor vai ser em dobro Tudo o que fiz E deixa eu te fazer feliz Ô neguinha Deixa eu te beijar de novo Ô neguinha Falta que o amor vai ter em dobro Tô arrependido Tô arrependido com o que fiz Tô com o que fazer Joga pra cima Tadinho no Gilbarão Prefeito de Vendivera R.M Gravações E vou voltar atrás de novo Quero recuperar o amor que eu perdi Todo sacrifício é pouco Quero provar que finalmente eu abri A balada nunca foi remédio pra saudade Percebi depois que eu perdi você Tô sentindo falta das gatas da cidade Usando minha camisa Vem, vem, vem! Ô neguinha, deixa eu te beijar Ô neguinha, volta aqui o amor Ô neguinha, tô arrependido do que fiz Deixa eu te fazer feliz Ô neguinha, deixa eu te beijar de novo Ô neguinha, volta aqui o amor vai ser endorado Ô neguinha, tô arrependido do que fiz Deixa eu te fazer feliz Segura, ó vivo pra você Patro Souza, filho! Patro Souza!